Vamos medir os resultados em quilogramas por hectare de massa verde do capim, Dactylus glomerata. Lembrando que este é o segundo corte em todos os canteiros, nos quais, no início, foi colocado o mesmo solo, sem qualquer adubação. Os três tratamentos foram plantados com a mesma quantidade de sementes, diferindo apenas no tratamento 1, Testemunha, no qual não foi aplicado o Ferti Peixe, no tratamento 2, onde o Ferti Peixe foi aplicado após o primeiro corte e no tratamento 3, onde o Ferti Peixe foi aplicado no momento do plantio. O tratamento 3 já se destacou por ter tido um rendimento melhor e, como observado anteriormente, uma parte radicular muito superior aos dois tratamentos restantes. Os tratamentos 1 e 2, no momento da aplicação do Ferti Peixe no tratamento 2, eram muito semelhantes e ambos inferiores ao tratamento 3. Vamos aos resultados, onde o capim de cada canteiro será cortado e pesado em uma balança de precisão de 0,01 grama, começando pelo corte do tratamento 1, Testemunha, que é visualmente inferior aos demais, lembrando que todos os tratamentos têm o suprimento de água por capilaridade e estão sujeitos aos mesmos critérios de comparação. O peso da massa verde foi de 0,43 gramas, o que nos dá uma produção de massa verde de 146 kg por hectare. O tratamento 2, no qual o Ferti Peixe foi aplicado após o primeiro corte, já se mostrou significativamente superior ao tratamento anterior, lembrando que eram semelhantes até alguns dias atrás. O tratamento com Ferti Peixe após o primeiro corte já demonstra eficiência visual e produziu 1,28 gramas de massa verde, totalizando 435,4 kg por hectare, o que é 298% superior à testemunha. O tratamento 3, no qual o Ferti Peixe foi aplicado desde o início e não houve mais aplicações, sempre esteve à frente. No primeiro corte, destacou-se não apenas pelo maior número de plantas no canteiro, mas também por um número muito superior de raízes, o que naturalmente reflete diretamente na produção de massa verde. A quantidade de massa verde produzida foi de 1,84 gramas, sendo 625,9 kg de massa verde por hectare, um ganho de 428% em relação à testemunha. Ao estabelecer o gráfico comparativo dos três tratamentos, podemos observar como o Ferti Peixe interfere de forma muito positiva na produção de massa verde do capim. Em termos numéricos, houve um acréscimo de 298% do tratamento, 1 para o tratamento 2 e 1, acréscimo de 428,9% do tratamento, 1 para o tratamento 3. A conclusão é clara. O tratamento 3 continua sendo superior aos outros dois tratamentos, seguido pelo tratamento 2, e, por último, o tratamento testemunha. Isso confirma e reforça como o produto metaboliza e estimula todos os micro-organismos do solo e mantém a matéria orgânica que faz com que o capim desenvolva um maior número de raízes, se estabeleça de forma mais equilibrada, uniforme e rápida na área. A utilização do Ferti Peixe é fundamental para a formação e manutenção das pastagens, o que resulta em uma pecuária com menores custos e maior lucratividade para o pecuarista.